Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Contabilidade Facilitada. Espero que todos vocês estejam bem. Estou fazendo esse vídeo aqui porque eu tenho recebido muitas perguntas lá no nosso canal do Instagram. Se você ainda não segue, vai lá, Contabilidade Facilitada, CFC de AZ, vai ser uma grande satisfação tê-los conosco. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo? Nem vou mandar para a edição, vou fazer aqui direto com vocês. Vamos rodar isso aqui e acabou. Porque o resultado do exame de suficiência está mais próximo do que nunca. Grava esse vídeo no dia 17 de outubro e o resultado do exame de suficiência vai sair no dia 24 agora. Pois é, já está aí. Pronto, acabou o vídeo. Acabou o vídeo. Acabou o vídeo. 50 segundos de vídeo e acabou. Podemos ir embora. Mas não. Então fica aqui com a gente porque eu vou falar um pouquinho sobre o panorama do exame. O que a gente pode esperar, o que a gente não pode esperar. Quem já pode ser considerado aprovado, quem não pode. Quais questões vão ser anuladas, quais questões não vão ser anuladas. A Consulplan vai continuar, não vai continuar. Então a primeira coisa que eu quero que você saiba é o seguinte. O resultado vai sair no dia 24 no site da Consulplan. Esse resultado é o que a gente chama de resultado preliminar. Isso significa que desse resultado ainda cabe recurso, mas não contra as questões, mas sim contra, cabe recurso contra o resultado. Então o que isso significa dizer? Imagine-se que eu fui lá, fiz a prova e de repente o meu nome não saiu lá na lista de aprovados. Eu fiz a pontuação necessária, mas meu nome não está na lista. Então eu posso fazer um recurso recorrendo contra isso, beleza? Então esse é o tipo de recurso que cabe agora. É o recurso... Vou ter que desligar esse ar porque eu estou ficando frio. Estou ficando velho, estou ficando com frio. Então o recurso que cabe agora é um recurso contra o resultado, beleza? Isso é muito importante que você saiba e não mais contra as questões. Então depois desse resultado que a gente chama de resultado preliminar, só depois de 20 dias é que vai sair no diário oficial. Então o diário oficial vai sair daqui a um tempo ainda e lá no diário oficial você vai ter a chancela. Está falando assim, olha, esse exame foi válido, fulano passou. E só a partir de então você poderá solicitar o seu registro no CRC caso você queira, tá? Então isso é importante que você saiba, tá? Tem mais alguma coisa que você precisa saber? Tem. Quem já pode ser considerado ou não aprovado? Na minha humilde opinião, se você tem 25 pontos ou mais agora na circunstância atual, sem nenhum tipo de anulação, sem considerar nada, você já passou. É quase improvável. E escute, eu tenho décadas de experiência, né? Eu dou aula desde 2009, exame de suficiência aqui no CFCJ desde 2019.1. Então a gente já tem muita experiência e a gente sempre tenta refletir o que vai acontecer. Então eu estou te falando que se você tem 25 pontos ou mais na conjuntura atual, é muito improvável que você reprova. Eu diria que é 95% de chance de você ser aprovado. Mas o que pode acontecer de você não ser aprovado ainda? Se você está com 25 e mudar o gabarito de uma questão que você acertou. Essa é a única possibilidade de você que está com 25 pontos ser reprovado. Isso pode acontecer? Já vi acontecer algumas vezes, não foram poucas. A pessoa estava com 25 no preliminar, caiu no resultado. Mas é provável que isso vai acontecer? Não. Então 25 pontos ou mais, pode ficar tranquilo. Já pode comprar a carne do seu churrasco e deixar no congelador, em stand-by. Mas você já pode chamar os convidados falando que você está sob uma condição aí, uma condição suspensiva, até que o seu nome saia. Mas vai sair, fé no pai, que o CRC sai. 23 e 24 pontos, eu diria que ainda não pode ser considerado aprovado, porque está com menos de 25. Mas existem chances de anular duas questões? Existe. Existe. Existe aquela questão, por exemplo, da DFC que fala do caixa consumido, caixa gerado de 50 mil reais. Aquela questão, eu penso que ela tem uma boa chance de mudar. Eu vi que muita gente errou essa questão lá na prova. Então essa questão tem uma chance boa até de alteração, porque faltou o sinal negativo ali na DFC, e uma despesa sem sinal negativo. Essa é uma questão que tem uma chance boa de mudar. E você tem ainda aquela questão de contabilidade de custos, que fala do custo de transformação 1, 2 e 3. Essa questão também está com uma falha ali no anunciado, no item 2, na parte que fala do custo de transformação. Eu também consideraria uma boa possibilidade de mudança, mas as demais vai depender muito do julgamento da banca. Lembrando que a banca é quem decide o que vai acontecer ou não. Então 23, 24 pontos, ainda dá para ter esperança? Sim, mas depende, está na mão do examinador. Depende do bom humor do nosso querido examinador. Agora, 22 para baixo, infelizmente, as chances estão muito complicadas. Eu diria que se você tem 22 ou menos, eu já começaria a estudar para a próxima edição. Começaria porque vai ficar muito difícil. Olha, não diria impossível com 22, mas 90% de chance talvez de não dar certo a sua aprovação. Mas o exame de 2024.1 vai ser a Consuplan? A gente precisa saber que o contrato com a Consuplan vai vencer no dia 12 de abril de 2024. Então nós teremos muito provavelmente uma nova licitação, já que não cabe mais renovação desse contrato. Se alguém aí que está me assistindo, estuda direito administrativo, vai ter que pesquisar um pouquinho mais. Eu não conheço essa lei nova de licitações. Mas antigamente, quando eu estudava, quando eu era concurseiro, macaco velho, eu só podia fazer contratos com a administração pública por um período de 60 meses. Então acredito que o contrato com a Consuplan vai vencer agora, não cabe mais renovação. A Consuplan vai continuar fazendo o próximo exame? A gente ainda não sabe. Por quê? Porque ela acabou de ganhar a licitação para fazer o exame de qualificação técnica. Então, galera, infelizmente, não sei. Mas cuidado com o que você deseja. Se você deseja que saia a Consuplan, pode chegar uma FGV. E eu te garanto que aí o filho chora e a mãe não vê. Beleza? Então vamos esperar, vamos aguardar. Dedos cruzados, torcendo por todos vocês. Eu prefiro muito mais que vocês passem. Vem estudar conosco na nossa pós-graduação que a gente vai lançar. Venha fazer curso de imposto de renda, de MEI. Estudar os outros cursos da escola contábil do que ver você reprovar, ficar se arrastando. A gente está aqui para transformar vidas. E mesmo que você passe e não seja nosso aluno, eu vou ficar muito feliz por você. Porque realmente a gente quer alavancar a carreira profissional dos nossos alunos. Mas se você quer aprender prática contábil, quer passar no exame de suficiência, quer ter acesso em primeira mão à nossa nova trilha de estudos, que eu já mostrei isso para você, que está imperdível, ao nosso site de questão exclusivo do exame, quer participar da maior escola de formação de profissionais contábeis do país, a nossa Black está chegando no dia 6 de novembro, 9 horas da manhã. Você simplesmente pode clicar no link que está aqui na descrição e vai ser um grande prazer tê-lo conosco. Vamos fazer a maior oferta já vista na história do Contabilidade Facilitada, um preço imperdível e novidades incríveis que vão te ajudar ainda mais a ser aprovado no exame de suficiência. Lembrando que o Contabilidade Facilitada é o maior curso preparatório quando nós estamos falando de exame CFC. Beleza? Então é isso. Inscreva-se na nossa Black. Link aqui na descrição. Vejo vocês e estou na torcida. Grande abraço. Fui.